. 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 Nós vamos, né? Nós vamos. Nós vamos. Nós vamos. Nós vamos matar aqui. Nós vamos matar aqui. Porque hoje aqui, pessoal, ó. Hoje ela está brava aqui, ó. Está brava. Hoje ela está daquele jeito, ó. Hoje. Hoje não encara ela. Agora não encara. Agora vamos mandar aí uns 2 quilômetros, 3. É. Mas compensa. Compensa porque eu digo a você, viu? O banho de mar é bom. Abra as energias. Tira toda malícia ruim. Que tem sua vida. O orixá, a água leva. Leva tudo. Eles dois estão carregados, né? Estão carregados. Hã? Aí a água vai tirar. Vai deixar... Vai... Vai purificar. Dodoinho. Entendeu? Vai purificar. E aí... Aí ele chega de lá para cá. Oi? Ele dizendo. Vamos levar esses 2 coroas que eles nunca tomaram mais. Aí a energias não podem ir não. Que o mar está bruto. Lá só tem outros cantos aqui. Olha a galera lá. Eu tenho que ter cuidado deles. Dizer que eles nunca tomaram banho, né? Não. Não é não, pessoal? Bora. Eu vou dizer que ele já tomou banho. Não adianta. Eu estava na azeite demais. Hã? Eu estava na azeite de tomar carta mesmo. Lá do prédio que eu trabalhava, eu vim de pé. E aí, irmão? Tudo bom? Bora, bora. Bora, bora. Fazendo aqui um... Os conteúdos para o nosso seguidor aqui. Ó, irmão. Tirar uma foto aqui com a gente aqui, pessoal. Chama. Cuida. Alegere, porra. Vem cá, índio. 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 Bora, bora, bora. Meu Deus do céu, homem. Vem cá, índio. Criar alguns, ele nessa da tabla. E não... Tira aqui, índio. Tira aqui... Vai, índio. Porra, índio. Chega, doutor. Chega, doutor. Vem, doutor. Para, cuida. Vem cá, índio. Tira aí, porra, índio. Exame. Vem cá, índio. Vem cá, índio. No meio, no meio, doutor. No meio, doutor. Na bolinha, na bolinha. É, na bolinha. Vai, vai, vai Aí 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 Tu vai sair mais agente aí ó Show de bola Obrigado viu Aqui é assim pessoal, nós somos assim É andando Tirando foto com os fãs E filmando também pra vocês Dia de Dodô A praia Bora tirar a malícia do corpo É. Vai? Que laxanha-se. Que laxanha. Meu joelho é melhor, eu vou te tirar no mar. Como é que estou, né? Eu vou te tirar no mar. Dá carreirinha, dá carreirinha. Carreirinha. Corre, 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 corre. Ô, atleta. Ah, filho da puta. Você é um velho bandido, pessoal. Você é um velho bandido. É bandido. É bandido. É bandido. Eu não quero, mas quer. Pois vamos. Quer dizer, eu não vou comer e come. É. Entendeu? Oi? Eu sou assim. Tem o que? Ô, me calma. Assim, quando você tem aquela vontade que me faz, vai mostrar que o trabalho do céu não existe. Aí, ó. Só existe um só, galera. Aquele lá de cima. Olha o que ele faz aí, ó. Aí, ó. Se ele quiser fechar, ele fecha. Fecha. Se ele quiser secar o mar, ele seca. Ele seca. Se ele quiser encher isso aqui tudo, ele mista. Se ele quiser encher isso aqui tudo, ele mista. Se ele quiser, eu vou passar por cima da Bahia. Ele amassar esse mar de jeito demais. É. Agora nós não amassamos, não. É. Vamos lá de cima mais, porque aqui é tudo na cruz dele. Nós estamos longe de casa. Estamos. Estou bem longe. Eu quero pegar aquela amarela lá. Ei, tomar os tabrá, pessoal. Hoje nós vamos desfrutar da água do mar. É. Água do mar. Nós estava querendo. Vamos entregar a... O mal olhar. Tudo. A xanha. Tudo. Vamos entregar para a rainha do mar. Levar tudo. Levar tudo. Levar tudo. 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 Nos carregados. Nos carregados. De paixão. É. É. Eu tenho meus sonhos bonitos. Nanás, flores bonitas. Aí, ó. Pera aí, pessoal. Nosso amor é lindo como o mar. Diretamente de Recife. Para o Brasil. Olha aí, ó. Estamos por lá, viu? Vou por aí agora. Vai por lá do... Boa. Já estamos chegando, né, pessoal? Estamos chegando. Não tem um pai maior do que aquele lá de cima, não. Estamos chegando. Olha aí. Olha. Vou entrar no carro de pau aí. Aí sim. Carregando aí, ó. Aí. Olha. Vamos entrar agora já já ali. Passar um negócio... Não pode entrar lá dentro. Porque ele está valendo. Está não. Papai, ele está valendo com o amante dele. Vamos já já entrar. Como o conteúdo é só assim, pessoal. Vamos. Deixando um agradecimento para vocês. Dá o like. Se inscreve. Nós estamos juntos aí, ó. Tudo com Deus. Tudo misturado. Tudo doido. Para tirar um dia de lazer na praia. Tchau. Tchau. Fica com Deus. Tchau, pessoal. Meus seguidores.